Fala aí Platinacê, tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de Projetivo. Lembrando tropa, o vídeo de ontem e continuação desse daqui galera, pra quem não sabe isso aqui é a parte 2, tá bom? A parte 1 tá aí na descrição do vídeo, então corre na descrição do vídeo, clica lá e vai assistir a parte 1, bem. Então galera, continuando o vídeo de ontem aqui né tropa, a gente tá raidando essa base então. Depois eu vou voltar na base aí galera, tem uns vizinhos meus aqui que não estavam aqui né, provavelmente deve ter entrado aí no começo do servidor, não viu que o Alpha tava aqui, depois que viu, aí voltou pro servidor correndo. Mas agora vai tudo acordar na praia né bem, mas eu vou voltar ali na base galera. Perdão, o gabinete já raidei, tem uma outra porta aqui, mas acho que não vai ter nada não tropa. Vou raidar igual só pra gastar essas 4 dinâmites aqui que tá sobrando. Abam, 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 vai explodir Platina. Explodiu, beleza. Ah não, aqui só vai pra parte de cima mesmo, deve ter, no máximo deve ter algodão lá em cima tropa, plantação de algodão, alguma coisa assim. Acho que não vou pegar não, não vou raidar essa outra porta aqui não tropa. Opa, tem mais um baúzinho aqui ó. Ah, mas essa base nem parece que era dois andares galera, caraca. Ué, tem corda aqui ainda ó. Ó a janela tropa, tava precisando da janela, caramba. Tá vendo tropa, se eu tivesse levado as 4 dinâmites pra base, eu ia continuar precisando de uma janela. Caraca tropa, valeu muito a pena ter raidado aqui. Nossa, tô com a roupa de steel tropa. Tem que levar essa roupa lá pra base, essa roupa aí é só pra me defender base tropa. A roupa mais, igual no leste galera, sempre eu deixo a roupa mais forte, a arma mais forte, pra defender a base tá, então se tiver um eventual raid aí, alguém tiver me raidando, eu tenho uma roupa melhor, e uma arma melhor pra defender a base né tropa. Então eu não fico ali na mão né, caso alguém esteja me raidando. Bom, vim aqui no airdropzinho agora galera, parece que tem uns platina aqui já. Então vou tentar trocar um PVP né tropa, falei dos platina, não vem no drop não, que esse drop é do alfa vem. Então fui lá na base meio correndo né tropa, acelerado pra poder guardar o loot, pra poder voltar aqui né, tá com tempo, pouco tempo já, tem um platina aqui ó. E platina, pulou pra esquerda vai em platina, libera dano bem, libera dano, libera dano, você tem de 4 a testa platina, já ficou apavorado o platinovski. Opa, platina, você tá se achando demais, tá de tonso bem, vou ruxar nele aqui tropa, ele foi pro lado de lá agora. Vai, cadê ele, ah tá aqui na frente, boa. Enchei a vida tropa, a vida sempre enchei, rapá, mas você tá de, você tá quitável platina, você tá com gonorreia tá platina, você tá se achando, você é bom, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, puxa outra arma, pelo amor de Deus, rebenta esse platino também, liberando, meu irmão bosta. Ah, platina respeitou o alfa, bem, tá se achando demais platina, pelo amor de Deus, bem, você quer matar o alfa platina, ruxando desse jeito, parecendo doido, calma platina, treina um pouquinho mais, bem, calma, se acalma platina, vai com calma, vem tranquilo, porque senão você vai perder tudo que você tem, eu vou esperar aqui, porque como esse platina tá meio apavorado pra poder matar o alfa, com certeza ele vai voltar aqui pra tentar de novo, ó, já voltou, só foi falar, ó. E aí platina, voltou, bem, você tem jargon aí, tá com arma de novo? Ah, parece que ele resolveu correr, tropa, não sei, o máximo que ele vai fazer é pegar um bastão, né, aí vai tomar um, um chuva de chumbo na boca. Oi, platina, tô aqui mesmo, libera dano, libera dano, treze, mas já morreu? Ah, não, libera dano, foi igual bosta, platina respeitou o alfa, bem, é o mesmo, não lembro o nome dele, tropa, acho que é o mesmo, sim. Eu esqueci de olhar o nome dele antes, quando eu matei, mas deve ser a mesma pessoa. Ele jogou até bem, coitado platinha, o problema é que vem ruxando, tropa, vem o de AKM e ainda vem querer ruxar, não adianta, ó, veio o Ember, opa, M4, que isso, roupa de ferro, vou deixar essa munição aqui só pra deixar o drop aqui, deixar ele meio zoado, eu falei, poxa, o alfa não pegou o drop não, vou lá buscar, aí vem aqui, só tem a munição no drop, platina, coitado do platino, né, tropa. Bom, galera, parece que tem um platinovski aqui, viu, platina, cadê você, bem? Você tá aí, platinovski, ó, ó, querendo fazer amizade, ó, tá bom, vamos fazer amizade, então, vem pra cá. Ele quer tirar print? Deixa eu ligar a calde perto aqui. Quer ligar a calde perto? Mas acho que parece que não tá funcionando não, tropa, falei pra ele ligar a calde perto, não sei se ele viu a mensagem. O que é isso? Dinamite não, platina, eu não quero loot, platinovski, pega seu loot aí, bem. O que eu sempre falo pra vocês, tropa, é esse tipo de coisa aí, ó. Eu vou fazer amizade com você, platina, no jogo, vou te tratar igual todo mundo, da mesma forma, você não tem que ficar me dando loot nem nada não, platinovski, tá bom? Não tem que ficar me dando loot pra poder, né, entrear, só fazer moral com o alfa, né, platinovski? Você vai fazer moral só de você deixar o like no vídeo e falar que você é fã do alfa e me tratar com carinho, eu vou te tratar com carinho também, platinovski. Não pode ficar me dando loot esse tipo de coisa, porque você acaba atrapalhando a play de outros jogadores, tá bom? É o que muita gente fala, né, quando alguém tava farpando o alfa aí no servidor, alguma coisa, o platino já manda mensagem pro alfa, alfa, quer ajuda, alfa, eu entro aqui com o meu clã, não sei o que. Eu falo, não, platina, calma, platinovski, faz parte do jogo, não se preocupe. Falando pra ele aqui, eu vou lá na base buscar a bomba, vou buscar toda o resto das bombas que eu tenho lá, que sobrou do raid, que eu tava mais o black, a gente vai terminar de raidar essa base aqui, o que sobrar eu deixo pra ele. Eu vou continuar no servidor, então eu não vou doar minha base pra ele, mas vamos ver, se ele estiver jogando só, eu chamo ele pra jogar junto também. Vai lá, platinovski, eu continuo o raid, bem. Ai, tá bugou aí, platinovski, é, bem. É isso que eu sempre falo pra vocês, tá, galera, não ficar doando loot esse tipo de coisa, até porque eu não vou aceitar loot, tá, troca? Por que que eu não aceito, galera, esse tipo de coisa, esse tipo de ajuda, loot, essas coisas assim, por quê? Porque eu poderia aceitar, troca, tranquilamente, sem problema nenhum. O problema é que se eu aceitar, galera, eu acabo atrapalhando a play de outros jogadores, né? Às vezes, é, deixa eu terminar de raidar loks, aqui, não vai fazer muito barulho. Porque, às vezes, tem uns platinovski ali focados, troca, no leste é o que mais acontece daí, né, galera? Os platinovski ficam dropando loot na frente da base, ou fica com a mochila cheia de loot e vai lá e morre pro rastreador, né, troca? Mas morre de propósito, só pra poder morrer. E aí, eu pensar que ele morreu pro rastreador ali, a vez ele tava tentando raidar alguma coisa, e na verdade, não, né, troca? E aí, eu deixo o loot sumir, tá? É por isso que eu sempre deixo o loot sumir lá na frente, troca, da base. Eu falo pro Platinovski, Platinovski, você tá perdendo seu tempo, seu loot vai sumir, eu não vou pegar. Por quê, troca? Porque isso aí acaba atrapalhando a play de outros jogadores, tá, troca? Por mais que tenha alguém ali que não gosta do alvo, né, troca? Que tá no servidor, alguma coisa assim, mas mesmo assim, eu ainda prefiro jogar certinho, né, troca? Pra não atrapalhar o jogo de outras pessoas aí, tá bom? Então, eu falo pra você, galera, o jogo é jogo, é só pra gente se divertir, tá bom? Então, não se preocupe, Platinovski, eu vou gostar de você da mesma forma. É só você falar assim, ó, Vafa Platinovski, você tá bom? Aí eu falo pra você, eu tô bom, Platinovski, você já deixou o like no vídeo, Platinovski? Porque agora a Makumu do Alfa mudou um pouquinho o rumo, né? Você sabe que agora você vai... Eu não vou falar, não, troca, não vou falar, porque tem uns Platinovski que não gosta. Mas enfim, Platinovski, você vai acordar com a cueca freada, Platinovski. Deixa o like no vídeo bem, senão você vai se arrepender, viu? Ah, bamba! Quebrou, quebrou, ainda deu dano em nós aqui, quase Platinovski me mata. Caraca, troca, a base... É base bunker, só que ela é bem complicadinha essa base aqui, viu? Meu amigo, é um canabravo. Bom, galera, como eu falei pra você, troca, esse final de semana agora que eu tô viajando, tá? Eu tô em viagem aí. É... Não é viagem, né, troca? Eu tô passeando, né, Platinovski? Eu tô em passeios. Porque eu tô na pescaria, né, Platinovski? Uma pousada aí, né, bem? Aí você já sai, né, troca? Aquele aguinha amarela não vai faltar, Platinovski. Vai ser aguinha amarela o final de semana inteiro, né, bem? Então pode ser aí... Eu não sei que dia que vocês estão assistindo esse vídeo, Mas pode ser que quando você tá assistindo esse vídeo aí Eu já esteja meio apagado, né, Platinovski? Dormindo, né, bem? Ah, desacordado, né, Platinovski? Porque a aguinha amarela faz efeito, né? E eu não vou me limitar, né, Platinovski? Porque eu vou deixar sem limite aí, tá bom? Bom, galera, vamos procurar uma outra base pra raidar aqui, ó Essa base que eu já tinha visto ela antes É... Não tem como eu adicionar o Platino aqui, troca, porque o... Se não me engano, acho que o Black tá como dono da equipe, né? Ele tem que me passar a permissão da equipe pra nem poder chamar o outro Beleza Faltou uma bomba ainda Raidou, beleza Aqui já vai mais uma também, já tá anoitecendo Abama Abama Dá que explode, viu? Como vai pra você, né, galera, vai vir uma atualização do jogo aí de novo, né, troca? Vai vir muita coisa nova, galera, muita coisa nova Vou trazer um vídeo específico pra vocês sobre essa atualização, tá bom? Pode ser que eu traga esse vídeo pra vocês depois que já... Depois que já atualizar o jogo, né, galera Trazer pra vocês aí as novidades que mudou Ou falar pra vocês antes, né, galera Antes de acontecer... É... Trazer pra vocês aí as mudanças que vai vir no jogo, tá? Mas eu vou dar um spoiler assim pra vocês aí, galera Vai vir helicóptero aí, tá? Vai vir... Tem outras coisas também no jogo, né, galera Que eles estão já querendo lançar a versão oficial, tá? Então pra quem não tá conseguindo jogar, por causa do celular que não é compatível Essas coisas assim É só esperar pra nós aqui em breve, tá? Não vai demorar muito Pra poder lançar finalmente aí o Project Evo, tá bom? Tem um passe de elite também que tá pra vir aí, galera Espero que venha o mais rápido possível Porque eu quero muito a minha primeira skin, galera Eu quero muito comprar o meu primeiro passe de elite no Project Evo Igual no Free Fire, né, galera Eu lembro que quando eu comecei a jogar Free Fire Já tinha mais ou menos aí um ano Um ano e pouco que tinha o Free Fire E a galera toda ficava... Se vangloriando, né, tropa? Porque tinha aí os primeiros skins, né, tropa? Dos primeiros skins do... Do Free Fire na época, né? E eu ficava louco, né, tropa? Meu Deus, como é que eu consigo essa roupa, meu Deus? Como é que eu consigo essa primeira camiseta de mestre? E não tinha como conseguir, né, galera Então é uma coisa rara, né? Você vai ter uma skin rara aí Do começo do jogo Daqui 3, 4 anos A galera vai tá tudo louca aí Querendo essas skins E só você vai ter, tá bom? Então é uma coisa bem legal, né, tropa? Se pegar o jogo assim no começo aí O Project Evo, a gente pegou ele em construção, né, tropa? Uma coisa realmente muito legal aí Pra gente que tá fazendo parte dessa... Dessa construção desse jogo, né, tropa? Uma coisa realmente sensacional E é uma empresa que tá criando um jogo aí Realmente pros jogadores, né, tropa? Não tá criando... É... A empresa aí... Não tá criando um jogo pra... Platinowski aí que usa hack, né, Platinowski Platinowski é sem vergonha, né, tropa? O tal do... Ainda mais gringo, né? A gente acha que é os BR, né, tropa? Mas na verdade é os gringos que acabam com o jogo, né, tropa? Esse negócio de data, hack, esse tipo de coisa aí Buggy É sempre os gringos que começam com isso, né, tropa? Eu não sei por que que eles fazem isso Mas enfim E os BR sempre copia, né? Bom, vou ajudar o Platinowski a levar o luxo aqui, tropa Parece que tá com a mochila cheia Deixa eu passar aqui, Platinowski Parece que já encheu a mochila Eu vou levar o luxo lá pra base dele Vou ajudar ele, né? Eu vou até pedir pra ele me matar Daí ele já fica com o luxo aqui da... Que eu tô na mochila, né? Minha arma, roupa, essas coisas Já fica pra ele também Tem uma... Eu ia fazer muro na base lá, tropa Aquele outro muro alto Só que eu não vou fazer Então tem bastante pedra lá na base Que eu tinha separado já pra upar o muro Eu já vou doar essas pedras lá pra ele também Vou ficar com um pouco só Ó, o Platinowski tá pegando até... O Platinowski pega tudo Não deixa nada Limpou o chão, bem Vamos lá, galera Vamos levar o luxo pra base dele então Depois eu volto aqui, ó Beleza, Brechinovski? Ah, a base dele eu ia raidar essa base aqui, galera Caraca Essa aqui ia ser a próxima base que eu ia raidar, tropa Ela tá perto da minha Na verdade, tá perto da base que eu raidei lá, né? Mata eu aí, Brechinovski Eu vou nascer lá na base Vou trazer as pedras aqui, ó Só que eu vou roubar um cavalo desse aqui pra ele É dele, né? Tá com dois Na verdade eu não vou roubar, era meu, né? Era dois Quatro Seis Oito e dez Dez caras de pedra aí, ó Dá pra você upar essa base tua E não vai deixar no gabinete, viu, Platinowski? Guardado Pega e upa essa base tua Pelo amor de Deus, Platinowski Não me deixa a base de pedra ou de madeira Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Continua amanhã, deixa o like, valeu e tchau Obrigado Fui!